O outro quer mostrar que é fodão, ele põe tudo que tá, põe uma burca, um boné, não deixa nem um zóio de fora. Botou até lente, eu acho. É, não. Eu tô na última fileira. Tá na minha frente. Ah, essa aqui é fácil, não dá pra enxergar todo mundo. Ó, teve um aqui, ó, o Renan. Vai na manha, vai na manha. O lixeiro, meu rodão, ó, o lixeiro é. Manja do... Manja do... Do caminhão do lixo e tal. Nossa, um já, dois cê mataram aqui, velho. Ó, velho. É, o lixeiro, né, cara? Fala do lixeiro. Ó, tentou te rodar no sol, tá indo o... O carro ali. Deixa eu ver. O lixeiro tá aqui do meu lado. Mas dei um toquinho negro que ele foi lá procurar o... Os peixes ali dentro do lago, ó. Vou montar no Renan ainda. Tem dois ou três. Nossa! Filha de uma puta, velho. Nossa, o coqueiro... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh Aé, meu... Aé, meu p... Mas eu nem dei toquinho. Não. Vai ver que eu bati no coqueiro lá e bati no outro aqui. Eu e o outro ficamos lá rodando. Eu vi o Renan, não, eu vou descer, eu vou pegar o peixe à mão aqui. Então o Renan pescou, uns lambari lá. Pegamos um gato. Ó, tem um rodado, o lixeiro rodou aqui. Ganhou a posição do lixeiro. Eu tô chegando mesmo. Mas ficou que era uma tartaruguinha aqui com as patinhas pra cima. É, eu tô em terceiro, agora só falta alcançar o segundo e primeiro, que isso aí eu não vou conseguir. Só se os dois animais bater. Ah, eles estão na sua frente aí. Ah, eu vou expulsar esse puta e vai me tirar todos os potos. é mais que se foda vai ter passar pegou nitro entendeu no meio achou pra foda tá eu não ganhei mais essa merda Beto que vai ficar interessado tá chegado tá chegado eu também vou por aqui não sei porquê né deu coincidência eu vou pescar meu cato eu vou pescar em duplo essa cura me foda eu achei que ia dar no meio do Renan fazer o Renan capotar aqui e a tela subiu na minha tela que eu matei E aí E aí E aí ele me chamou para parte mas para que parte dele é o quinto cara eu não tô muito longe eu tô ficando mais perto de mim e aí eu não tenho muita escolha né nossa o Renan vai salvar lá fora eu vi eu vi que olhando para fora e aí eu acho que eu não ganho eu não ganho é mas não tem como ganhar não também vou ver o teu corte tá em quinto O sócio deu um cateaca no outro ali. Vai, cara, porque o nosso ficou em terceiro. É um bosta, cara. Perdi pro lixeiro, cara.